Prefeitura Municipal de Alto Carças trabalhando! É isso mesmo pessoal, bom dia para todos vocês! Tudo malha? Eu sou Gilmar Leal e neste momento estamos indo fazer umas fotografias dos trabalhos sendo realizados pela Prefeitura. Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras está fazendo o concerto dos tapas buraco aqui na cidade e também as ruas não pavimentadas pessoal. Neste momento eu vou fazer umas fotografias aéreas deste lugar aqui onde eu estou, vocês já conferem aí ó, imagens ao vivo. Essa rua aqui estava feia pessoal, foi passado aqui o maquinário. Onde fez aí o concerto... Aqui de toda essa região que vocês estão vendo ó... O lugar onde estava bem danificado aí por causa das chuvas... O lugar onde estava bem danificado aí por causa das chuvas... Estava bem feio a região aqui pessoal... Difícil acesso mesmo... Foi passado aqui o maquinário... A patroa né... A patroa né... A patroa né... Eu vou... Eu vou... Vamos lá. Estou pegando aqui um aplicativo de câmera onde ele mostra a localização onde eu estou via GPS. Tenho já algumas fotos do maquinário que foi me enviado trabalhando aqui no local. E agora o pessoal está trabalhando lá na mangueira. Vamos subir para lá agora para conferir o trabalho do pessoal. Vamos fazer um acompanhamento do serviço da prefeitura para a gente fazer as divulgações dos trabalhos que estão sendo realizados. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí Chega mais próximo da ponte ali Ok Ok Agora Partiu Merece uma outra fotinha também Ok Puta a light on this wall Ok Tchau, tchau. Minha corrente da moto tá ruim, pessoal tá estralando, quase caiu minha corrente agora, tem que devagarinho. A impressão minha parece que tá dando umas balançadas, meia doida, né? O drone tá dando umas balançadas, doidora, não, pessoal? Não tá balançando o gimbal assim, não. Por que ele tá estabilizando a imagem? Eu já vou baixar o drone pra gente dar uma olhadinha. Tchau. 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 eu vou baixar ele aqui é como se a câmera tivesse travada sabe se a câmera tivesse meio bugada agora sim mas enfim vou reiniciar a live aqui já inicio de novo